Boa noite galera, passando aqui para fazer um vídeo aqui especialmente para o meu pastor Caetano Pescador de Guarulhos, quero desejar os parabéns a ele, o canal dele chegou nos mil inscritos aí, que Deus possa abençoar e chegar muito mais disso e assim todo mundo possa crescer junto aí, um ajudando o outro, esse vídeo vai especialmente para meu parceiro Caetano, os pescadores de Guarulhos, estava assistindo os vídeos do canal dele, vídeo top com Rádio PP na área, tem os vídeos também dos outros parceiros aí, do José da Pesca e entre outros amigos aí né, e quero agradecer a cada um que está assistindo os outros vídeos aí, os últimos vídeos que eu postei aí, tem dois vídeos que já está com mais de 200 vídeos, tem um que está com quase mil visualizações, quero agradecer a cada um que está assistindo e parabéns aí meu amigo Caetano Pescador de Guarulhos, Deus abençoe sempre você meu amigo que seu canal possa chegar muito mais inscrito, 10 mil, 100 mil, 1 milhão aí por diante né Deus abençoe, tamo junto, sucesso aí meu amigo, valeu, parabéns